Este professor tornou as aulas de Cálculo I mais atraentes. Ricardo Frageli substituiu as aulas expositivas pela interação entre todos os alunos. Eu creio que é uma transformação de postura em você acreditar no potencial do seu estudante. Acreditar que ele não simplesmente é capaz de aprender, como ele é capaz de ensinar. O professor apostou em aulas que incentivam a criatividade e as relações em grupo. Um dos métodos de ensino mais recente, criado por ele, chama-se 300. É assim, os estudantes que tiraram notas baixas podem refazer a prova com a ajuda de quem teve um bom desempenho. O aluno que ajuda o colega ganha pontos a mais na média final. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, então com os 300 eu tinha esse papel a desempenhar. Que era ajudar quem estava abaixo de mim, né? É uma coisa que eu sei, porque eu fui bem. Então, uma coisa que eu já sei fazer é que eu posso ajudar quem não sabe. E ainda tem uma bonificação por isso, digamos assim, né? Que eu posso, eu melhoro a minha nota de acordo com o que as pessoas melhoram, né? Que eu ajudei. Então, isso é uma motivação ainda para quem não gosta, né? Metade dos alunos da UNB que fazem Cálculo I reprovam. Mas na turma do professor Ricardo Frageli, essa não é a realidade. No semestre passado, o índice de aprovação chegou a 95% em uma turma com 130 estudantes. Com os resultados de outros professores, mostrando que a metodologia independe do professor, nós acreditamos que nós teremos cada vez mais colaboradores. Todos os métodos dele foram essenciais, pelo menos para mim, né? Porque eu estudei na escola pública lá do Gama e a gente entra na faculdade totalmente sem bagagem, né? E acaba perdendo, assim, todo o ritmo da faculdade e depois tem que retomar. E foi essencial para mim, foi muito importante.